É nesta terra que eu nasci e cresci Que eu tenho saudade do Brasil É nesta terra que eu vivo e abençoo o mundo As crianças, os pobres Os doentes, os carentes, os humilhados Os perseguidos, os violentados Os condenados por causa da justiça Os loucos e os ricos Famosos, inteligentes Poderosos e ganunciosos Os intolerantes Racistas Pedófilos Torturadores Artistas Atletas E políticos Comunicadores 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 Eu dou a paz e o amor de Cristo para todos Eu dou a paz e o amor de Cristo